No início da manhã de hoje, dia 24 de maio, a Polícia Civil do Distrito Federal, por intermédio da 19ª ADP, deflagrou a operação batizada como Acristia, visando dar cumprimento a dois mandados de prisão, bem como dois mandados de busca e apreensão do auxiliar em face dos principais autores da morte do motorista de aplicativo Waltersson Nunes da Silva no último dia 4 de abril, aqui no Solacente. O corpo da vítima foi localizado num lugar ermo próximo ao condomínio Gênesis, aqui no Solacente. Entretanto, a investigação aponta que o crime praticado em face dessa vítima ocorreu no interior da sua residência, localizada também no condomínio Gênesis, no Conjunto T. Os autores foram à casa da vítima para beber cerveja com a mesma, já que se conheciam. Entretanto, durante a digestão de bebidas alcoólicas, supostamente, os autores colocaram remédio na bebida da vítima para que esta adormecesse e eles pudessem praticar um crime de roubo com a finalidade de subtrair uma quantia de dinheiro que a vítima mantinha guardada, já que pretendia adquirir um veículo fiorino para realizar entregas e trabalhar de forma concomitante com a sua função de motorista de aplicativo. Entretanto, durante a execução do crime de roubo, a vítima acordou e os autores a executaram. Também foram subtraídos um violão, um botijão de gás, o aparelho de telefone celular da vítima, bem como um veículo UP que a vítima utilizava para exercer suas funções de motorista de aplicativo Uber. Os autores vão responder pelo crime de latrocínio e, se condenados, poderão pegar até 30 anos de reclusão. Durante alguns cumprimentos dos mandatos, na data de hoje, um dos autores não foi encontrado na sua residência e é considerado foragido pela Polícia Civil. Trata-se de Leandro Linhares da Silva, de 35 anos e o mesmo está sendo procurado.